Meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer esse aplique super fofo. E um detalhe, ó, a roupinha dela é todinha de decopagem no biscuit, que dá esse efeito de tecido, sabe? De estampa. Então, a gente vai aprender isso também. Esse sorrisinho e tudo mais. Então, já gostou dessa ideia? Já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E você que já é inscrito, olha aí embaixo, vê se você realmente tá inscrito, porque às vezes o YouTube retira as inscrições. Dá uma olhada, se tiver pra se inscrever, já clica e se inscreve, tá? E ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu liberar um vídeo novo. Então, não se esquece de compartilhar. Isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Então, ó, vem comigo e bora aprender a fazer essa fofura. Vamos começar a fazer essa fofura, gente? Olha que coisinha mais piruóide. Vai usar o molde mini princesas da minha coleção de moldes pra aplique que temos a venda em nosso site. Vou colocar massa pele pra tirar a cabeça, tá? Não precisa deixar muito excesso, não. Vou fazer a marca com o boleador pra colocar os óleos resinados. Só os óleos resinados que eu vou usar é o BC02 da minha coleção. O menor da carta, ela escolheu o marrom. Vai pegar com a pinça, vai acomodar... Gente, hoje tá difícil. Acomodar lá dentro da cavidade e ajeitar com o pincel modelador e com o gorudinho da ponta dos dedos, tá? Pra tirar qualquer cantinho. E olha que coisinha fofa que vai ficando. Se você gosta de marcar a boca, pode marcar a boca. Eu vou usar a boca rosada M da minha coleção. Tem a P também se você quer um sorrisinho mais discreto, tá? Mas como ela é bem piru, a gente vai logo dar um sorrisão. Aí você acomoda com o pincel modelador e afunda pelos cantinhos com a ponta e a parte de baixo também. Deixa ele fundinho, tá? Porque a tendência do biscoito é saltar, então a gente não quer isso. Fez isso? Separa. Massa branca e nós vamos tirar um dos vestidinhos. Eu escolhi esse que é todo rodadinho. Lembrando que eu sempre aplico o óleo mágico dos meus moldes. Esse óleo mágico é do meu ateliê e ele não agride os moldes, tá? E é bem legal que facilita pra tirar. E aí, você vai deixar ressecar. Deixa ela ressecar algum tempinho. Vai pegar o pinta-círis com tinta acrílica preta. Descarrega o pincel e solta a mão fazer os cílios. Errou? Limpa. Porque sua peça já tá bem ressecadinha, né? E aí, colinha branca e cola. E deixa secar totalmente, tá bom? Secar totalmente, gente. Pelo menos de um dia, dois dias. Vou pegar o guardanapo da minha coleção, código 46, tá? Temos outro fabricante de guardanapo também à venda no site. Ambos, a forma de usar é do mesmo jeito. É pegar e usar. Recorta o tamanho que eu desejo. Não precisa retirar película, não precisa invernitar, não precisa nada disso, gente. É pegar e usar, tá? Recorta o tamanho que você quer. Vou pegar a cola da Eclipse Multicolagem. Ela é uma cola própria pra decupagem, gente. Então, ela é bem mais fácil de trabalhar. Ela é uma cola mais em gel, não deixa aquele resíduo, aqueles grumos na sua mão, sabe? Então, é bem legal. Recomendo que vocês usem cola própria pra decupagem. Vamos pegar um pincelzinho limpo e vamos aplicar em toda a peça. Ela é um gelzinho, tá? E aí, vem com o seu guardanapinho. Eu coloco desde o pescoço. E aí, eu vou acomodando aos poucos, já passando a mesma cola, né? Por cima, tá bom? Ela é própria pra isso. É uma cola gel. Chama Multicolagem da Acrilex. A gente tem a venda lá no site. Você vai, aí, acomodando o resto da peça, né? Passando todo o pincelzinho nas cavidades. Então, vem de cima pra baixo, do meio pra fora, tá? E aí, você vai aplicando, ó. Vim descendo com o pincel, vai fazendo as dobrinhas pra trás, certo? Aplicando a mesma cola por cima. Se tem aquelas fendinhas, sabe? Aquelas marquinhas da saia, passa o pincel na diagonal ali dentro. Pra ficar todo marcadinho. O excesso atrás, você pode rasgar. Mas, é muito importante que na quina, sabe? Ali da peça, você passe bastante colinha. Pra que ele sele aquela quininha. Ou você pode vir com uma faquinha, essa da minha coleção de inox. E eu vou raspando. E ela vai rasgar ali, ó. Bem na dobrinha, tá? Se você quer embalar por trás, tipo um presentinho. Deixar tudo embaladinho atrás também. Você pode ir dobrando atrás. Colar mais um pedacinho atrás. Não tem problema nenhum. Aí, é questão de gosto do que você vai trabalhar. Como o meu é pra aplique, pra colar. Então, não vai aparecer atrás, tá? Aí, você sela bem os cantinhos. Que nem eu expliquei pra vocês. Pra ficar bem seladinho as quininhas. Verifica se todos os cantinhos estão aplicados. A cola por cima. E deixa secar. Ela seca bem rápido, tá? Porque ela é um gelzinho. Eu gosto de passar o pincel modelador mais naqueles cantinhos. Pra ter certeza que ficou certinho. Deixa secar totalmente. Secou totalmente? Não demora, tá gente? É bem rápido. Aí, você vem com a linha blush do Hermes. Um segundo de cima pra baixo. Aplico no blush. Aplico blush. E vou tirar dois bracinhos. No caso, eu vou fazer de massa pele, tá? Tira dois. Deixa um excessinho de massa no molde. Pra você poder bolear entre os dedos. E ele ficar arredondadinho. Aí, você vai fazer isso duas vezes, tá? Aí, você vai pegar uma ferramenta. Eu gosto muito das agulhas. Pode ser da Bluestar. Pode ser da minha linha de inox. Todas as ferramentas de inox que eu uso nos meus vídeos. São da minha linha. Vocês encontram no meu site. Na verdade, todos os materiais que eu uso nos meus vídeos. Vocês encontram no meu site, ó. Faz um movimentinho de vai e vem no meio. Pra você fazer a dobrinha. E dar um beliscão no cotovelo. Pra fazer a quininha. E aí, cola a linha branca. Pega um palitinho de dente, sabe? Pra ficar bem ali no cantinho. Sem excesso. E aí, pode vir e colar os seus bracinhos, tá? Todos os materiais que eu uso nos meus vídeos. A venda é no meu site, tá? Vocês encontram no meu site. Tá passando aí embaixo pra vocês. E toda a linha. Bia craval de moldes. Cortadores. Ferramentas. Guardanapos. Gente, a venda é exclusiva no meu site. Não temos revendedores. E não temos ponto de venda. A venda é exclusiva no meu site, tá? Aí, cola a mãozinha na bochechinha. Sem excesso de cola. Deixa eu dar uma ressecadinha. Tá? Deixa eu dar uma ressecadinha ali. Enquanto isso, você vai tirar as perninhas que também vêm no molde. Esse molde, você pode fazer as bonequinhas sem as perninhas. Deixando como se fosse vestido longo, né? E mais cabeçudinha. Ou usar as perninhas. Aí, depende do que você vai fazer. Colinha branca, ó. E cola as perninhas. E aí, eu vou deixar secar de novo. Gente, segura a ansiedade. Vai fazendo outras peças. Vai fazendo outras coisas. A cabeça tá até meia soltando do corpo ali um pouquinho. Porque o que vai segurar é o cabelo, tá? Então, deixa secar ali as perninhas. Por exemplo, pra você não amassar. Pega o molde da minha coleção. Aquele molde que eu tava usando ali. É o molde detalhes. Tem uma rosinha nele. Que ela não é tão marcada. Igual aquele molde de rosas da linha MD que eu uso. Tá? Então, você tira ele. Eu gosto de tirar a maiorzinha ou a menorzinha. Depende do tamanho da bolsinha. Faz um rolinho de massa preta. Coloca na cintura. Pra fazer a divisão do corpo, né? E duas bolinhas pretas. Pra fazer o cinto. Lembrando que aqui é só uma sugestão. Você pode mudar as cores do guardanapo. As cores da peça. Enfim. Se joga, se solta. E venda muito, tá? Arrase aí nos apliques. Afinal, é a onda do momento. E vocês tem que aprender pra aproveitar. Pra lucrar agora, né? Porque depois que a onda passa, não adianta, gente. Então, aproveita pra lucrar agora. Faz um rolinho de massa preta também. E cola a alcinha da bolsa. E deixa ela ressecar. Certo? Então, assim, ó. Essa é a diferença das rosinhas que vem no meu molde detalhes. Que é o molde verdinho. Ela não é toda marcadinha. E tão gorda quanto aquele molde de rosinhas que eu uso pra detalhes. Então, eu gosto dela pra fazer acessórios. Até mesmo colocar no peitinho. Enfim. Então, são diferentes, tá? Faz uma coxinha de massa. Essa massa tingida com corante da Saramanil Siena. A massa pele ali, gente. Eu tingi com corante da Saramanil Laranja da linha Unicórnio. Massas de biscuit que eu tô usando. Massas Bia Craval. Faz as marcas. Eu tô usando a faca curva. Se você não gostou da marca, refaz. Vai lá e faz de novo, tá? Não tem medo de errar, gente. Errando, você vai treinar. Você vai ter que fazer de novo. Você vai treinar e vai pegar mais prática. Então, não tenha medo de errar. Colinha. Colinha não. Desculpa. Aguinha. Mas, se necessário, pode passar cola. Posiciona a peça que já está seca. Então, você pode pressionar a cabeça dela. Não tem problema. Que não vai amassar. E você joga o excessinho de massa pra cima. Então, ela vai fechar as laterais. E deixa o rabinho ali, ó. Quininha pra fora. Jogando como se estivesse tomando um vento. Sabe? Aquele cabelo que... Ela tá tomando um vento, assim, desboaçante. Várias coxinhas. Levemente achatadas do centro. E marco com a esteca gravata da minha coleção. Eu gosto muito da esteca gravata pra fazer cabelo. E da faca curva também pra fazer cabelo. Eu amo, gente. Aí, você vai girar. Pra um lado. E vai girar outras pro outro lado. Pra fazer o movimento do cabelo, tá? Sabe? Como se fizesse babyliss. Então, alguns você gira pra um lado. Outros você gira pro outro. E aí, você vai montando ali, ó. Com o auxílio de aguinha ou colinha. De acordo com o que você acha que vai ficar mais bonitinho. Eu costumo dizer que cabelo tem vida, gente. Você vai colocando ele e vai se ajeitando, tá? Cuidado pra não apertar. Sabe? Não amassar. Deixa ele cair mais naturalzinho. Porque se você aperta, fica aquela coisa espremida. E fica estranho depois que seca. E aí, você vai, ó. Girando de um lado. Girando do outro. E vai acomodando as suas mechas, tá? Se for em linha de produção. Faz um monte de mecha. Cobre com saco plástico. Pra não ressecar. Pra você poder ir fazendo cabelo pra todas elas de uma única vez. Pra franja, a mesma coisa. Você pode fazer maior, mais gorudinha. Né? Ou menor, se for franjinha. Ó. Tá vendo? Errou? Não gostou? Testou lá? Não ficou legal? Faz de novo. Não tem medo de errar, não. Vem e marca com a esteca gravata, ó. Marca os fios. O bom dessa esteca gravata é que a marcação dela é bem fininha. E a gente tem a mini esteca gravata que tá chegando no site. Que a marcação dela é mais gordinha. Então, dão efeitos diferentes. Gira a pontinha ali, ó. Fazendo aquele charme, sabe? Num cabelo esvoaçante. Num cabelo, tipo... Acordei assim, tá, gente? Acordei lindo assim. E aí, é só ajeitar, ó. E olha que coisa mais fofa que vai ficando, gente. Muito bonitinha, né? Aí, você pode fazer uma metinha mais fininha. Isso são detalhes. São charminhos que você pode colocar ou não na sua peça. Lembrando que aqui é só, né? Uma sugestão. Vou pegar o molde de laços. Eu vou deixar aqui escrito o código dele pra vocês. Vou fazer esse lacinho que vem cheio de bolinha, tá? Esse molde de laços é da linha MD Moldes. Que a gente tem à venda no site. Tem vários moldes de laços deles. Que a gente vende lá no site. Você vai optar por qual você quiser. Faz o lacinho preto. Eu já faço uma cavidadezinha na cabeça pra encaixar o lacinho, tá? Deixa eu dar uma ressecadinha. Passa a colinha branca, ó. E naquele encaixezinho que a gente fez. Que faz uma marquinha ali mais fundinha. Ele encaixa certinho, ó. Aí fica super perfeito. Olha que gracinha. Fica muito fofa, né? E aí, colinha branca na mãozinha. E a bolsinha bem piru. Deixa eu dar mais uma ressecadinha aí. Ressecou, gente? Passa a colinha no pezinho dela. Eu gosto de usar a cola legítima. Que a gente usa pra colar a pedraria. Porque ela vem esse pincelzinho que fica super preciso. Aplico ali, ó, na ponta. Lembrando que a minha peça já tá seca, tá? Eu deixo pra dar todos os acabamentos no final. Todos de uma vez. Então, já tá tudo seco. E eu controlo a minha ansiedade dessa forma. Coloca ali no potinho de glitter. Esse glitter da minha coleção. Glitter preto. Vou passar um pouquinho da mesma cola ali no lacinho. E na bolsinha. E com o dedo eu só venho dando um charminho de brilho no centro. Isso é sugestão também, tá? Vocês podem usar também da linha do Emerson. Fica super lindo. E olha que fofura, gente. Usem e abusem dessa dica. A gente usou o molde Mini Princesas. Que é lançamento, tá? No site. Um beijo.